Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje é o último dia do ano e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que tá os preparativos aqui pra nossa virada, né? Só com família e amigos e a gente vai comemorar com churrasco, né gente? Que é de lei, de praxe. Todo mundo gosta de virar o ano comendo um churrasquinho. E eu vou mostrar pra vocês como que estão os preparativos aqui em casa, tá? Vai ser só eu, minha família, meus irmãos, os amigos. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá os preparativos aqui. Ó, tá tudo arrumadinho aqui fora. Coloquei já os talheres, os copos aqui fora. Tem até entradinha, gente. É chique demais esse meu amigo, tá? Eu tenho que agradecer demais, meu amigo Rafael, que trouxe essa entradinha aqui pra gente. Tá aqui o Pedro já querendo meu celular. Ó, vamos ver aqui como é que tá a churrasqueira. Tá ficando bom, gente. Tá ficando bom. Ah, eu tenho que mostrar pra vocês a piscina. A gente já decorou a piscina também. Oi, meu filho. Peraí que a mamãe já vai te dar. Calma. Ó, colocamos umas bolinhas aqui. Pra entrar no clima. Tá ficando tudo arrumadinho. Botamos a TV aqui embaixo pra gente poder ver a contagem. Gente, colocamos até mostrar aqui pra vocês. Ó, Ana, por que tá um chuvisquinho. Que assim, não tá forte não, mas tá molhando. Tá, gente? Então, daqui a pouco eu vou mostrando mais pra vocês como que tá tudo. E... e é isso. Ano novo, gente. Ano novo, alegria. Vou fazer uma farofinha aqui. Pra gente poder cear no ano novo, né? E assim, eu gosto de farofa seca. O meu amigo trouxe salpicão. A minha irmã fez o arroz. E eu vou fazer a farofinha. E eu gosto de farofa amarelinha, gente. Farofa de... que leva coloral. Ah, então eu já coloquei aqui, ó. O alho e a cebola pra fritar. Vou colocar o coloral agora. Pra ela poder ficar bem amarelinha. E depois eu coloco... A... a farinha. Quanto mais esquenta, mais amarelinha ela vai ficando, né? Então a gente vai colocar um pouquinho. E vamos testar. Aí é assim, gente. Eu vou colocar, fritar bem. Deixar bem fritinho. E vou colocar o colorífero. E depois põe a farinha. Aí ela vai ficar aquela farofinha bem amarelinha. Bem... Aí fica delícia. Gente, esse é o jeito que eu gosto de farofa. Eu gosto de farofa seca. Tem gente que adora farofa com bacon. É... Com um monte de coisa no meio, né? Com azeitona. Olha esse cabelo. Com azeitona, com tudo. Mas não. Eu gosto da minha farofinha seca. E outra. É bom que você consegue comer com churrasquinho também. Se ficar pronto ali o... O... O salsichão. Você consegue... Passar o salsichão na farinha. É versátil, né? Vou mostrar pra vocês como que tá a minha churrasqueira no momento. Olha, gente. Dá uma viradinha aqui. Aí não faz mais não. Tem um aqui, ó. Já tá, ó. Ururucano. E tem o salsichão. Que aí é super... É prático pra comer aquela farofinha. Não, pra gente ter conversa. Compradinho, se você tem algo, dá uma moral. Fazer uma pesquisa boa. Não tem, vai fazer risco. Porque às vezes não der uma grande boa, tá? Não tem a papo da minha papo. Não tem a papo. Tá claro. A lona. Gente, olha o que que apareceu aqui agora, olha. Chapéu de palha. Ih, tem um negócio aqui, ó. Um vinho rosê. Que delícia. Alguém apareceu com isso. Ah, e apareceu também vinagrete, gente. Apareceu vinagrete. Então só falta a farofinha e o arroz pra nossa ceia tá pronta. Pronto, gente. Vou colocar lá fora. Tampadinho. Para daqui a pouco a gente degustar. Para daqui a pouco a gente degustar. Gente, e o meu modelito. Vamos mostrar aqui o meu modelito de ano novo. Essa é uma blusa que eu ganhei da minha irmã de Natal. E eu tô de calçadinho, gente. Pasme. Esse calor eu tô de calçadinho. Porque eu tô sentindo um friozinho. Ai, que delícia. Que de frio. Pleno Natal eu sentindo um friozinho. Aí eu preferi colocar uma roupinha assim de Natal. Mais comportadinha. Mostra o filhotinho pra vocês como é que ele tá lindo. Ô, filho. Poxa vida. Tornando mamá. Olha como é que tá o meu filho. Mostra aqui a blusa pro pessoal. Ô, pessoal. Olha aqui a minha roupa. O meu pai me deu uma roupa pro Paixão Ano Novo. Muito bonita. Ó. Ó. Bemudadinhos. Filho. Olha aqui pra mamãe. Olha que coisa mais linda, meu Deus do céu. É muita beleza, meu Deus. Mô, fala alguma coisa aí de Ano Novo pra galera. Feliz Ano Novo. Gente, a minha mãe tá aqui. Vou filmar ela, mas ela não... Mãe, fala alguma coisa de Ano Novo aí. Feliz Ano Novo. Que bom? Que bom? Tá gravando melhor tudo? Tá pro Fantástico. É pro Fantástico, né, filho? Olha aqui, filho. Ah lá, quem que é aquela coisa linda lá? Chegou o meu irmão. Agora a família está completa Ninguém sabe Vou abastecer meu corpo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Parece aí, parece aí no vídeo Não é vídeo É um YouTube Desejo aí um feliz ano novo pra galera Agradeço a conferência do meu canal Em 2016 Um ano novo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Gente, eu amo ano novo Você tem duas datas que eu amo É ano novo e carnaval Que eu acho que são datas que a gente fica muito feliz A gente fica feliz à toa Natal eu fico muito pensativa Então não é a minha data preferida Porque a gente começa a pensar nas pessoas Que estão passando por dificuldades E às vezes até a gente mesmo Mas graças a Deus Só tenho a agradecer esse ano E eu queria desejar pra vocês Antes que esse vídeo acabe Que 2024 seja um ano incrível pra vocês Repleto de realizações Com muita saúde Porque o resto é o resto Gente, acredite Saúde é o que mais importa Então 2024 Abençoado pra vocês Mas não saiam do vídeo Porque o vídeo não acabou Tá? O vídeo não acabou Só tá começando Tem ainda Muita coisa pra acontecer A gente falta 20 e poucos minutos Pra meia-noite Foi ano novo Tamo aqui na animação Animação total A churrasqueira quase não tem nada Não, vou botar uma linguiçinha aqui agora Põe aí, irmão Botar uma linguiçinha aqui agora Pra gente manter o clima Falta poucos Já estão soltando os fogos Quem é isso? Linguiças aí pelo lado É, linguiças com mais do jeito Linguiças na alcishão Ó, tamo escutando o somzinho aqui Vamo aí, vamo aí Vamo tomando ó Quê? Não, tô filmando eu, ó Tomando ó Aê Tem um pouco de som aí Minha mãe, minha tia Daqui a pouco chega 2024 Alguém te vai beber, mãe Vem, te vai beber, mano Não deu pra que Gravar A contagem Vamos tomar um pouco Vamos tomar um pouco É, 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 é Cidra Uhul Vamos chorar uma cidra Cidra Aí eu vou dar no ovo Peguei essa boca Peraí Feliz aluno Pra fazer velhadinho Feliz aluno Olá 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 Olha a expressão das pessoas E começa o ano sem feriado Pelo alongado Pasta Tá, pá Aqui Calma aí Peraí Tá, feliz ano novo Pra todo mundo É, 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 é Afeita a você Afeita a você Afeita a querida A felicidade Eu tô só nos feliz, dá pra dar pra você Se a gata querida, a vida é felicidade Tudo só nos feliz, dá pra você Gente, além de ano novo É aniversário do meu cunhado Então a gente tem uma torta O que a gente fez pra ele, quer dizer A minha irmã fez, né Que ninguém merece fazer aniversário No ano novo Tortinha de que mesmo? Limão, né? Ai que delícia, então tá bom Não vou tomar no bico não, gente Vou tomar na taça Falar nisso, cadê a capa, mãe? São meia-noite e dez E a gente vai continuar o churrasco Gente, já estamos em 2024 Passamos o ano maravilhosamente bem Comendo churrasquinho Tomando uma cerveja Tô tomando a minha sidra aqui Gente, ano novo chegou Mas ó, o churrasquinho aqui não para O churrasquinho tá todo vapor A minha casa Tá uma zona Tá valendo, tá tudo valendo 2024 vai ser muito bom, gente Muito bom, tenho certeza Que vai ser o melhor ano das nossas vidas E ó, já comemos Já bebemos Tô de boa hoje Tô de boa Graças a Deus Tomando água Tomando tudo Tô cansada já Conta pra mim aí nos comentários Como que foi seu ano novo Se você foi pra praia Ai, manda foto Quero ver tudo Quero ver tudo E eu falei assim Quando eu era pequeno Minha mãe falava assim Que não podia Assovia à noite Que chamava cobra Gente, hoje é dia seguinte A gente ainda tá aqui bebendo, tá O ano começou quente Vou mostrar pra vocês aqui Gente, vou encerrar o vídeo aqui Desejando feliz 2024 pra vocês, tá Porque eu já tô morta Gente, é primeiro de tarde E eu queria agradecer A quem me acompanhou Nesse ano de 2023 E vamos juntos 2024, gente Que vai ter muito mais vídeos pra vocês Muito mais conteúdo, tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Os próximos do ano Tá bom Tchauzinho pra vocês